Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Cada escolha que nós fazemos produz algum tipo de efeito em nossa vida. E precisamos usar o nosso livre-arbítrio para escolher fazer coisas que sabemos que são certas, mas que nós não queremos necessariamente fazê-las. Eu acho que devemos sempre ter grande reverência e respeito pela palavra de Deus. E eu amo realmente o que a Bíblia Amplificada diz várias vezes em Salmos, que nós devemos ouvir a palavra, receber a palavra, amar a palavra e obedecê-la. Então, muitas pessoas ouvem, mas não a recebem. Então, talvez haja alguns que recebam, mas eles não amam o suficiente a ponto de motivá-los a cumpri-la. Então, deixe-me lhe dizer sinceramente que toda vez que você ouvir a palavra de Deus, você precisará tomar a consciência de que você vai receber algum tipo de instrução, que vai exigir algum tipo de ação da sua parte quando for embora. Veja, só porque nós sublinhamos coisas na Bíblia e colorimos com marcadores de Bíblias, isso não é o que muda a nossa vida. Mesmo ouvi-la não é o que muda a sua vida, se não estivermos motivados a ir e, pela graça de Deus, fazer o que nós ouvimos. E a palavra de Deus tem este poder nela. Eu amo isso. Existe um poder inerente à palavra para salvar nossas almas, de acordo com Tiago, capítulo 1. Quando você é nascido de novo, seu espírito está em boa forma, Jesus vive em você. Ele veio e limpou tudo por dentro, mas é na nossa alma que ainda temos o problema. E nossa alma é nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. E nesta manhã, eu vou ensinar sobre esta vida interior. Eu acho que é muito importante ter uma nova consciência de que você tem duas vidas, você tem uma vida exterior e você tem uma vida interior. Você tem uma vida que todas as pessoas veem, e você tem também uma vida que é muito particular em você, que somente você e Deus veem. Embora outras pessoas possam ver os resultados da sua vida interior, elas realmente não podem ver sua vida interior. Muitas vezes não estamos nem conscientes do que está acontecendo em nossa vida interior, porque não prestamos atenção ou realmente não pensamos que isso importa. Mas eu tenho um grande objetivo aqui nesta manhã, e então eu quero começar perguntando, do que você está cheio? Por exemplo, você está cheio de Deus ou você está cheio de si mesmo? Quanto a amargura e ressentimento você tem rolando aí dentro de você? Boas atitudes ou más atitudes? Eu quero dizer com todas as letras que o homem interior é um lugar muito ocupado. Quero dizer, é incrível o que está acontecendo lá dentro de nós. Vamos falar disso um pouco mais tarde, mas primeiro eu quero passar algum tempo aqui estabelecendo realmente esta realidade da vida interior, sabe? Porque eu acho que podemos, e por longo tempo em nossa vida, e algumas pessoas provavelmente nunca, 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 chegam à compreensão de quão importante é a sua vida interior. E eu só quero deixar bem claro aqui hoje, que sua vida interior é muito mais importante do que a sua vida exterior. Obrigada. Onde quer que você esteja, eu pregarei para você. Nossa vida exterior é a nossa reputação com as pessoas, mas a nossa vida interior é a nossa reputação no céu. Esta é a nossa reputação com Deus. Como eu gosto de dizer, você pode vestir e levá-la para a igreja. Você pode pendurar joias nela, pode colocar maquiagem nela, tudo combinado direitinho, você pode emplastar um sorriso nela, mas isso não diz a ninguém qualquer coisa sobre o que está acontecendo dentro de você. Você sabe tanto quanto eu, que você pode olhar para alguém e dizer, louvado seja o Senhor, é tão bom vê-lo, e está pensando, eu não suporto você. E assim, não é o que eu digo para elas, que realmente importa menos, claro que eu seja muito sincera. Mas uma das coisas com que Jesus teve um real problema foi, com os hipócritas e os falsos. Os fingidores, é o que a Bíblia os chama. E assim, nós podemos fazer um show para todo mundo ver, mas Deus sabe. Amém? E se você realmente quiser desfrutar de sua vida, o que eu tenho certeza que você quer, se você realmente quiser desfrutar da sua vida, e quiser ter paz, e quiser ser saudável, e ter muita energia, então a vida interior tem que ser correta. Porque eu posso dizer a verdade, muitas pessoas que estão exaustas, no final do dia, elas não estão cansadas pelo que fisicamente fizeram naquele dia. Elas estão cansadas pelo que aconteceu no interior, o dia todo. Amém? E eu realmente fui cristã por um longo, longo, longo tempo, antes de eu realmente me tornar ciente de que o que estava acontecendo dentro de mim, realmente era importante. Eu acho que como muitas pessoas, eu só pensava, bem, enquanto ninguém souber, ou contanto que eu possa controlá-lo, então, isto não é um problema, mas nós sabemos muito bem que Jesus disse na palavra, que se um homem olhar para uma mulher, para cobiçá-la, que realmente ele já cometeu adultério, no que diz respeito ao seu coração, então realmente, nossa vida de pensamento, as nossas atitudes, as coisas que acontecem dentro de nós, realmente são, muito, muito, muito mais importantes, do que as coisas que acontecem ao redor. Você sabe que se você estudar as orações do apóstolo Paulo, isso me surpreendeu quando eu li, e espanta-me cada vez que eu falo sobre isso. Você não consegue encontrar um lugar nas orações que Paulo orou pela igreja em Filipenses, Colossenses, Efésios, onde ele orou para que seus problemas desaparecessem. Ele nunca orou para que seus problemas fossem embora, ou para que não tivessem problemas, que as provações e tribulações fossem embora, o que Paulo sempre orava era para que eles fossem capazes de suportar tudo o que viesse com bom temperamento. E então, deixe-me apenas sugerir isso para você. Nossa atitude em relação aos nossos problemas é, na verdade, mais importante do que o desconforto que nós recebemos do problema. A nossa atitude em relação ao nosso problema é muito mais importante do que aquilo que nós sentimos sobre o problema, ou vamos tentar outro. Como nós nos comportamos com uma pessoa que talvez não esteja nos tratando muito bem, é muito mais importante, então, do que o desconforto que nós sentimos de como eles estão nos tratando. veja, você vai gritar, então eu vou para outra coisa, você não precisa mais ouvir isso, certo? Porque veja, é isso que acontece. E Tiago realmente esclarece isso, sabe? As pessoas sempre se encolhem quando você começa a ler Tiago 1, seja extremamente alegre em todas as provações e tribulações, sabendo que a prova de sua fé traz paciência, todo mundo fica, eu tenho que ouvir isso de novo. Mas realmente, agora ouçam, nada revela quem realmente somos não aquele a quem mostramos a todos, mas nada revela mais quem realmente nós somos que uma boa temporada de provações. Assim, portanto, como o apóstolo Pedro disse, por que você está espantado com a aprovação atende que está ocorrendo para testar a sua qualidade? Eu não sei sobre você, mas quando eu compro algo, eu quero saber o que eu estou adquirindo? Provavelmente, ninguém aqui nunca comprou um colchão sem deitar nele. Você é uma dessas pessoas como eu, que você vai para a loja de colchões e você se deita à vontade em todas as camas e fica deitado lá? Você já comprou uma cadeira sem sentar-se nela? Ou comprou um sofá sem sentar-se nele? Não, nós queremos saber o que nós estamos levando para casa e, embora Deus saiba todas as coisas, Ele anda conosco o tempo todo como se não soubesse nada. e Ele quer, por assim dizer, testar a nossa qualidade para ver se nós vamos aguentar o próximo nível de promoção que estamos implorando por ela. Porque, veja, cada novo nível apresenta um novo demônio. Então, se você não está indo bem neste nível e você quer ser promovido para um nível mais alto, se você não está lidando com os demônios aqui, você não vai lidar melhor com esses daqui, ó. Você já se perguntou por que você ora por bênçãos e tem problemas? As bênçãos virão, mas o teste com certeza virá primeiro. Você ainda está sorrindo, eu espero. Tudo bem. Agora, eu tenho provavelmente 35 escrituras aqui em cima e, obviamente, não vamos conseguir passar por todas elas, mas eu quero que olhemos para algumas escrituras, se estiver bem para você, olhar para um bom estudo da Bíblia, a moda antiga, certo? Porque aqui está o que eu penso, eu acho que quando nós colocamos nas telas e você olha para elas ou você abre sua Bíblia e você olha para elas, é ótimo para mim citá-las para você e eu faço isso muito, mas ainda tem impacto diferente se você vê com seus próprios olhos. Assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Portanto, não fiquemos desanimados, totalmente sem espírito, exaustos e cansados, pelo medo. Embora o nosso homem exterior esteja progressivamente decadente e corrompido, contudo, o nosso homem interior se renova progressivamente dia após dia. Então, Paulo, aparentemente, diz, ei, eu estou passando por um monte de coisas, é difícil, eu me olho no espelho, eu posso ver que eu estou envelhecendo, mas, sabe o quê? eu estou ficando mais jovem, mais jovem no meu interior, todos os dias. E deixe-me apenas dizer ali um segredo sobre o número de anos que você viveu. A idade é realmente muito mais do que uma combinação de anos, é muito mais sobre a atitude. E posso dizer ali que só porque você é o que o mundo chamaria de velho, isso não significa que você seja inútil, não pode fazer nada. isso não significa que você não seja muito velho para começar algo novo, porque honestamente, você nunca é velho demais para começar algo novo, se Deus colocar algo novo em seu coração, não é tarde demais para você, nunca é tarde demais para começar de novo. Eu posso dizer que se você mantiver uma nova atitude, se você mantiver uma nova visão, se você tiver alguma coisa que você realmente quer viver e alguma coisa que você realmente quer se colocar também, você não vai andar por aí sendo tão inconsciente de qual é a sua idade, sabe? Eu sinceramente sinto que sou mais jovem agora do que eu era quando eu estava nos meus 40 anos e isso é porque eu tenho sido constantemente renovada pela palavra. Eu tenho uma atitude melhor agora do que quando eu tinha 40. Meus pensamentos são muito melhores agora do que quando eu tinha 40 anos. E eu tenho muito, muito mais paz agora do que quando eu tinha 40. portanto, meu corpo ficou mais velho, mas meu coração ficou muito mais jovem e assim eu me sinto realmente melhor agora do que como eu era. Eu tenho um objetivo hoje aqui. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo quão importante é sua vida interior. Nós precisamos dedicar nossa vida interior a Deus. Estamos sempre nos dedicando, sabe? Eu me dedico a você. Bem, e que parte de você está se dedicando? Sabe? Que tal dedicar atitudes e pensamentos e manter uma consciência limpa diante de Deus? Isso seria uma grande coisa para se dedicar. E quer saber? Você pode ter uma consciência culpada e ter um coração pesado o tempo todo. As pessoas podem não saber, pensam que está certo e não está, mas elas realmente não sabem o que é. Quantos acham que é importante tomar algum tempo para falar sobre nossa vida interior e o que está acontecendo lá dentro? Sabe, eu falo o tempo todo sobre nós. Você pode ter um adesivo no seu carro e uma cruz pendurada no pescoço, carregar sua Bíblia para o trabalho. Quero dizer, isso realmente não significa nada. Quer dizer, honestamente, realmente não significa nada. A Bíblia diz, vocês os conhecerão pelos seus frutos. Por isso, é o que sai de nós, é o que nós temos, é aquilo que sai de nós sob pressão. E veja, não é incrível quão diferente nós podemos agir em nossas casas às vezes do que quando nós estamos perto de alguém que nós queremos impressionar? Oh, você não faz isso? Ok, tudo bem, você não faz. Vou pregar para essas pessoas que estão por aqui. Ok, agora, a Bacuque nos diz que quando nós estamos passando pelos momentos mais difíceis é que nós estamos realmente crescendo espiritualmente, que eles são realmente bons para nós. Assim, a Bacuque 3, verso 17 até o 19, embora a figueira não floresça e não haja fruto na videira, embora o produto da oliveira minta e o campo não produz a comida e você sabe, nós não nos identificamos com essas coisas porque não é da nossa cultura hoje em dia, mas você pode traduzir isso em suas próprias situações. Embora o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, talvez nós pudéssemos dizer, sabe, embora eu tenha sido demitida do meu trabalho, meu filho tenha trazido para casa o seu boletim no qual tem muitas notas ruins, embora o diretor tenha me ligado uma vez por semana me dizendo que o meu filho é indisciplinado na escola, embora eu tenha quebrado o dedo do meu pé, o que seja, sabe, contudo eu vou me alegrar, eu vou me exultar, por favor note, há dois eu vou em uma frase muito curta, ele não diz, eu sinto vontade de me regozijar, vontade de louvar, ele disse, eu vou me alegrar, eu vou exultar no Deus vivo na minha salvação, eu vou, eu vou, eu vou, você tem que usar o livre-arbítrio que Deus te deu para escolher fazer coisas que você sabe que serão boas para você mesmo que você não sinta vontade de fazê-las, eu acho que isso merece ser dito novamente, então aqui vai, Deus nos deu o livre-arbítrio e é um dos maiores dons que nós temos, mas uma das maiores responsabilidades que temos também, cada uma das escolhas que fazemos produz algum tipo de efeito em nossa vida, e nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio para escolher fazer coisas que sabemos que são certas mas que nós não queremos necessariamente fazê-las, veja, você não pode viver por sentimentos e ter vitória em sua vida, não pode, isso não quer dizer que Deus não compreenda os nossos sentimentos, que Ele não simpatiza com nossos sentimentos, às vezes os sentimentos podem ser muito fortes como também podem ser inconstantes, você pode estar de um jeito um dia, de outro jeito no dia seguinte e assim eu amo todos os lugares da Bíblia onde diz eu vou, eu vou, eu vou, este é o dia que o Senhor fez e eu vou me alegrar e me regozijar. Deixe-me apenas dizer aqui que quanto mais usamos o nosso livre-arbítrio para escolher as coisas que Deus gostaria que nós escolhêssemos, mais fácil será para nós fazê-las. Agora vamos de volta a esta escritura, então este cara tem todo tipo de problema que Ele poderia ter e Ele disse ainda assim eu vou me alegrar, o Senhor é a minha força, a minha bravura pessoal, meu exército invencível, Ele faz os meus pés como os da corça e Ele também vai me fazer andar para não ficar parado em terror e se você não sabe o que é um animal chamado corça, Ele é o tipo de cabra das montanhas e Ele pode saltar sobre suas pernas traseiras indo a altura inacreditáveis e assim você pode vê-lo numa montanha na qual você pensa como alguém pode subir numa montanha dessas mas este animal em particular pode saltar sobre suas patas traseiras e apenas pup, pup, e nós precisamos ser assim sem medo de montanhas capaz de escalá-las agora observe isso Ele faz os meus pés como os da corça e Ele mesmo me faz andar para não ficar parado em terror mas para andar e fazer progresso espiritual em meus mais altos lugares de angústia sofrimento e responsabilidade agora se eu fosse dizer a qualquer crente quais quais são os lugares mais altos em sua vida eu certamente não iria obter a resposta problema sofrimento e responsabilidade essa não seria a resposta que eu iria receber eles iriam sabe quando eu tiver tudo do meu jeito quando eu me sentir sabe maravilhoso quando a presença de Deus estiver em mim mas o que Ele está dizendo aqui não não é que Deus ame que tenhamos problemas Ele não ama mas quando temos dificuldades quantos de vocês tem dificuldades aqui de vez em quando ok agora sabe eu meio que descobri que todo mundo faz isso então podemos falar sobre isso também não haveria realmente muito sentido em agir como se você tivesse fé suficiente para nunca ter um problema porque isso realmente absolutamente não é verdade Jesus disse neste mundo vocês terão tribulações mas anime-se eu venci o mundo e eu privei do poder de fazer mal a você então veja nós podemos passar por coisas e sair realmente melhor do que éramos quando nós entramos porque Deus fará isso em nós nossas provações funcionam de maneira diferente das provações do mundo se eu mantiver uma boa atitude só funciona se você tiver uma boa atitude se eu mantiver uma boa atitude então realmente eu crescerei espiritualmente durante este processo e sabe o que acontece quando você cresce espiritualmente você poderá ter a mesma coisa acontecendo dois meses depois e nem sequer notar porque agora você está mais forte do que estava quando passou pela primeira vez vem eu quero que você entenda isso aqui hoje assim como você pode condicionar seus músculos Deus nos condiciona por assim dizer a ser capazes de sair no mundo ser capazes de realmente enfrentar o diabo e dizer eu não vou ser derrotado por qualquer coisa que você fizer e olha isto parece tão difícil mas não é tão difícil quanto mais forte a sua fé se torna quantos aqui passam por coisas agora que costumavam acabar com você e colocá-la em um ataque de depressão por uma semana e agora não te incomodam mais isto é o que significa crescer pessoas amém isto é o que significa crescer apocalipse 3 17 diz que as pessoas podem pensar que são ricas e ainda assim serem pobres diz assim você diz eu sou rico eu tenho prosperado e adquirido riquezas e eu não tenho necessidade de nada agora quantas pessoas no mundo são assim elas tem dinheiro elas tem um bom trabalho elas estão subindo a escada do sucesso elas tem o carro certo vivem no bairro certo tem amigos certos e cara elas acham que não precisam de Deus eu sou sabe eu não preciso de nada as pessoas que precisam dessa religião isso é apenas uma muleta eu tenho tudo o que eu preciso e ele diz mas você não percebe você não entende que você é miserável lamentável pobre cego e nu uau eu não sei sobre você mas eu estou feliz por conhecer Jesus amém e a coisa boa sobre Deus é que se você colocá-lo em primeiro lugar e colocar o seu relacionamento com ele em primeiro lugar a Bíblia diz procure primeiro o seu reino e ele vai adicionar as outras coisas é bom ter o reino de Deus e algumas coisas boas também mas é terrível ter as coisas e estar totalmente perdido e não conseguir passar a eternidade com Deus amém mas o ponto é não importa o que mais você tem eu estou dizendo isso muito mais para as pessoas nos assistindo pela TV não importa o que mais você tenha você é lamentável pobre cego miserável e nu se você não tem Cristo em sua vida bom dia eu estou dizendo